Pronto. Tu já fez isso lá, é isso? Isso, já. Esse nível que tá na mão dele é um tubo. É um segmento. É um tubo cheio d'água. Então ele já mediu. Mede lá pra mim, só pra ter uma ideia. Ele bateu aqui, 70 centímetros aqui. É onde tá a água. É, entendeu? Onde tá a água. Aí se mede daqui, a água fica batendo aqui, conforme naquela coluna ali. Não, mas é daí até onde que tem 70? Até aqui. Marca aí de novo. Entendeu? Dali de cima até embaixo, do nível da água lá em cima até embaixo tem 70 centímetros, como ele vai medir agora. É aqui, 70 centímetros. Ele marcou, 70 centímetros ali. Muito bem. Aí dá segmento pra próxima coluna, que é essa aqui. Aqui também tem que ter 70. É. Olha lá, vai dar 70 centímetros aqui também. Aqui também tem 70 centímetros. Entendeu? Na verdade, tu tá medindo de cima pra baixo, né? De cima pra baixo. Pra dizer que aquilo ali tem que ficar naquela posição. Isso, entendeu? Aí você passa a linha. Aí é que você passa a linha? Aí é que passa a linha. Ah, logo em seguida ele passa a linha. E daí sucessivamente. Pra marcar isso ali. Então a posição em que vai ficar a ferragem. Tudo nivelado, é. Tudo nivelado. Quer dizer que ali, ali toda essa linha que tá aí passando, ela pra cima, acima dela tem 70 centímetros. Acima dela. Isso, acima dela. E você mede de cima pra baixo. É. 70 centímetros. 70 centímetros. Que é a parte do... Aí essa é a explicação pra colocação dessa linha. Linha de nível. Linha de nível. Linha de nível. Linha de nível. Olha, rapaz. Então aí já tá explicado. Entendeu? Gente, olhando no olho nu, digamos assim, né? A olho nu. Aí a gente vê aqui, ó. Aqui tá baixo. Aí olha lá na talinha. Fala assim, pô, que lá tá alto aberto. Dá impressão, né? É, dá impressão. Mas quando a terra, porque ali é mais baixo, o terreno é mais baixo. Aí que vê que é uma coisa só. Vai ficar um só. Aí sim aparece o nivelado mesmo, né? Entendeu? Mas tem que colocar muita terra ali, né? Naquela parte lá do cômodo da sala vai ter que entrar baixo da terra. Caramba. Olha, tô pegando a linha agora.